A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos ler, soltei lá, oh Soltei lá! Não é natural que os spoolie seus derrotados Vem de novo. Eu te amo! Eu te amo. 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 Oh, papai e então ela é Na verdade é a somcha na ideia Oh, papai e então ela é Justa with a somcha na ideia